Tudo já roçou no AR, já roçou no AK Bossa, bossa bucetinha, 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 bucetinha No meio a doido nem mata Bossa, bossa bucetinha, bossa bucetinha No meio a doido nem mata Nossa bossa bucetinha Nossa bossa bucetinha Nossa bossa bucetinha No meio a doido nem mata Sento, sento, sento No pau de bandido Sento, sento, no pau de bandido Gaixa- adequately Não fala Oi vêm com a tropa do Calvin Oi vêm com a tropa do Calvin Casca d'água Casca d'água Casca d'água Casca d'água Ela veio pra caixa d'água já sabendo do perigo Ela veio pra caixa d'água já sabendo do perigo Ela quer o Popeye, quer o Dudu Ela quer o meu mano rico O Popeye e o Dudu As famosa o marginal Vai pegando a novinha E vai tacando o pau Rico Pimenta e o Primo B As famosa o marginal Vai pegando a novinha E vai tacando o pau Sem amor Sem amor Sem amor Aspa xerequinha Deixe ela cheirosinha Que hoje é dia de putaria Aqui na mangueirinha Aspa xerequinha Deixe ela cheirosinha É dia de putaria Aqui na mangueirinha Aspa xerequinha Deixe ela cheirosinha É dia de putaria Aqui na mangueirinha Aspa xerequinha Lava essa boca Sobe na pica Prende meu pau Aspa xerequinha Lava essa boca Sobe na pica Prende meu pau Aspa xerequinha Aspa xerequinha, deixa ela cheirosinha Hoje é dia de putaria, aqui na mangueirinha Aspa xerequinha, deixa ela cheirosinha É dia de putaria, aqui na mangueirinha Aspa xerequinha, aspa xerequinha, aspa xerequinha, aspa xerequinha Sem amor, caixa d'água, caixa d'erra do copai Menina tô te olhando, você é linda demais Tô dançando desse jeito, já sei que me satisfaz Menina tô te olhando, você é linda demais Tô dançando desse jeito, já sei que me satisfaz Vai, 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 vai Você tá na caixa d'água, na terra do copai Vai, 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 vai Você tá na caixa d'água, na terra do copai Você tá na caixa d'água, na terra do copai Tô ta caixa nos bota, ta bota na caixa d'água Caixa d'água, da terra do copai Caixa d'água, da terra do copai Foi na Arábia, foi na Arábia Foi na Arábia, foi na Arábia Foi na tropa do Neymar Elas vem de longe, pra cá Para a besta, ela vem de longe pra cá Para a besta, vai, desce safadinha Desce, desce safadinha Desce, desce safadinha Pra tropa do Neymar Desce safadinha Desce safadinha Desce safadinha Pra tropa do Neymar Balança pra ela, deixa ela baforar Balança pra ela, deixa ela baforar Vai fuder na onda com a tropa do Neymar Vai fuder na onda com a tropa do Neymar Vai mano, vai mano, o Neymar E topece ela de lanço Vai mano, vai mano, o Neymar E topece ela de lanço Vai mano, vai mano, o Neymar E topece ela de lanço Vai mano, vai mano, o Neymar E topece ela de lanço Rui na Arábia Rui na Arábia Rui na Arábia E a tropa do Neymar Elas vem de longe pra cá Para a besta, elas vem de longe pra cá Vai, desce safadinha Desce safadinha Desce safadinha Pra tropa do Neymar Desce safadinha Desce safadinha Pra tropa do Neymar Balança pra ela deixar ela baforar Balança pra ela deixar ela baforar Vai foder na onda com a tropa do Neymar Vai por vai poder na onda com a tropa do Neymar Vai mano, vai mano o Neymar E topece ela de lança Vai mano, vai mano o Neymar E topece ela de lança Vai mano, vai mano o Neymar É no pistão da caixa d'água É no pistão da caixa d'água É no pistão da caixa d'água Oi vem com a tropa do Calvi Obinha... Xandaca 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 xiz É no pistão da gacha d'água Tendo arraxota no pau É no pistão da gacha d'água E caralho é agora E caralho é agora E caralho é agora E caralho é agora PST Vem pra Arábia PST Vem pra Arábia PST Ô baile da Arábia Tu merece cavucada Pela tropa do Neymar Tropa do Neymar Que é só pitbull de raça Pela tropa do Neymar Tropa do Neymar Que é só pitbull de raça Quem tem uma amiga muito safada Levanta a mão e grita слушai Aponta pra tua amiga Aponta pra tua amiga Aponta pra tua amiga Que é piranha na Arábia Aponta pra tua amiga Aponta pra tua amiga Aponta pra tua amiga Que é piranha na Arábia Ela é piroia, mas é minha amiga No baile da Arábia tu merece cavucada Pela tropa do Neymar, tropa do Neymar, tropa do Neymar Que é só pit, bit, bit, que é só pit, bu de raça Pela tropa do Neymar, tropa do Neymar, tropa do Neymar Quem tem uma amiga muito safada levanta a mão e grita eu Aponta pra tua amiga, aponta pra tua amiga Aponta pra tua amiga que é piranha na Arábia Ela é piranha, mas é minha amiga 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 É social, meu pai também Este é o bonde do PL É nóis da Missão Mané Tá ligado? Ninguém te forçou, o que brotou do nada Tu tá na treta de abate, da tropa da caixa d'água Ninguém te forçou, o que brotou do nada Tu tá na treta de abate, da tropa da caixa d'água Agora aguenta, agora aguenta A tropa do Popeye te fudendo com violência Agora aguenta, agora aguenta A tropa do Popeye te fudendo com violência Hoje na treta do Popeye Hoje na treta do Popeye Hoje na treta do Popeye Tupo pai, tupo pai